É um fenómeno que já estava a existir, mas com o aparecimento da pandemia explodiu em termos de crescimento. Provavelmente avançamos ao nível de transformação digital à volta de 10 anos. Em um ano e pouco conseguimos avançar quase 10 anos. Temos que ter sempre um balanço importante em que o que é que o digital pode oferecer, mas também nunca perder a parte de relação. E o grande desafio aqui é como é que nós conjugamos as duas vertentes digitais e a vertente humana para entregar o melhor serviço ao cliente. Aí está o grande desafio, é como é que nós ligamos de uma forma correta essas duas vertentes. Para quem lidera e quem gera processos de transformação digitais, entender que se tem uma boa base de implementação. E o que é que isto significa ter uma boa base? Saber claramente como é que a organização hoje está desenhada. O que é que pode ser melhorado ao nível de processos e ao nível de organização e colaboração entre as pessoas. Identificar quais é que são os potenciais recursos que poderão participar nessa transformação e quais é que são os gaps que nós temos. Para aí sim, passar a desenhar a estratégia digital. Como eu referi há pouco, eu gosto muito de dar exemplos. Que é, não vale a pena eu estar a pôr uma grande tecnologia, por exemplo, de telemática, quando eu tenho um processo base totalmente desfasado do que é a realidade de hoje. Que é, não vale a pena eu estar a pôr uma grande tecnologia, por exemplo, de telemática. Que é, não vale a pena eu estar a pôr uma grande tecnologia, por exemplo, de telemática. Que é, não vale a pena eu estar a pôr uma grande tecnologia, por exemplo, de telemática. Que é, não vale a pena eu estar a pôr uma grande tecnologia, por exemplo, de telemática. Que é, não vale a pena eu estar a pôr uma grande tecnologia, por exemplo, de telemática. Legenda Adriana Zanotto